A oposição na Venezuela pediu nesta terça-feira na Organização dos Estados Americanos a ativação da Carta Democrática. A solicitação atinge o governo do presidente Nicolás Maduro e vai ser decidida na próxima quinta-feira em Washington. Pouco antes da audiência na OEA do ex-chefe do governo espanhol José Luis Rodrigues Zapatero, que é porta-voz da Unasul para promover o diálogo político, o Grupo Mesa da Unidade Democrática denunciou que essa tentativa de diálogo visa impedir a implementação da Carta Democrática, que se aplica em casos de ruptura institucional. Nós conversamos sobre a raiz do problema, ou seja, que esta é a agenda do governo com o objetivo de evitar a ativação da Carta Democrática e eles querem que os presidentes assistam à sessão especial de hoje para tentar justificar que não é necessário porque há um processo de diálogo. Repito, até agora não houve diálogo, não há condições de diálogo. A oposição propõe celebrar um referendo revogatório este ano, o que permitiria, se Maduro perdesse, convocar eleições antecipadas. O governo afirma que é impossível realizá-lo antes de 2017. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.